Mais 214 trabalhadores da saúde da rede privada serão vacinados em Mariana. Além dos profissionais, mais um grupo de idosos será vacinado também e novos cadastros serão abertos. Será neste sábado, 6 de março, para aqueles trabalhadores já cadastrados na Secretaria de Saúde. Fique atento porque são exigidos alguns documentos, como o número da inscrição no órgão competente ou documento que comprove vínculo empregatício.